Tem novidade pra você na coleção Primavera-Verão 2018 da Errupe Calçado Sandálias para os meninos e para as meninas As sandalinhas tem muito mais qualidade, muito mais opções pra vocês Masculinas do 16 ao 27, só 30 reais Femininas do 20 ao 27, do 28 ao 36, por apenas 25 reais Tem tênis, papete, sapatênis do 20 ao 27, 30 reais E do 28 ao 35, também 30 reais Botas do 20 ao 34, 35 reais Tem também tênis adulto, gente, do 35 ao 42, por apenas 40 reais E agora a grande promoção da semana, promoção do mês É o tênis de rodinha, do 28 ao 35, de 90, por apenas 50 reais Domingos Ura, 152, em Birigui, vendendo no atacado e no varejo Vem aqui que você vai gostar